Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro maravilhoso chamado A Volta ao Mundo em 80 Dias, do autor francês Júlio Verne ou, eu já deixei aqui preparado pra vocês, o nome em francês certinho, olha só, presta atenção Júlio Verne Júlio Verne, certo? Mas tudo bem, a gente pode continuar chamando de Júlio Verne, que vai dar tudo certo Então, pessoal, este aqui é um livro de aventura para todas as idades E este aqui é o segundo livro do Júlio Verne que aparece aqui no canal Uns aninhos atrás a gente conversou sobre o 20.000 Léguas Submarinas Vou deixar um link aqui no card e na descrição do vídeo pra vocês também Deem lá uma olhadinha, outro livraço E eu já vou começar logo este vídeo dizendo pra vocês que a capa desta minha edição aqui que é do Clube de Literatura Clássica, é enganosa Não tem nenhum balão nesta história Daqui a pouquinho a gente volta a isso, vamos ao enredo Bem, este livro conta pra gente a história do Phileas Fogg Um rico e excêntrico cavalheiro britânico de seu tempo Aqui a gente tá falando de meados do século XIX Logo no começo do livro nós temos a descrição dele, olha só Inglês, seguramente, Phileas Fogg não era talvez londrino Nunca o tinham visto, nem na bolsa, nem no banco Nem as bacias e docas de Londres jamais tinham recebido um navio cujo armador fosse Phileas Fogg Este gentleman não figurava em nenhuma gerência administrativa Nunca seu nome ressoar em algum escritório de advogados Não era industrial, nem negociante, nem comerciante, nem agricultor Não fazia parte de nenhuma instituição, de nenhuma sociedade Isso vai longe, mas resumindo isso aí, em uma linha só Nós temos aqui, Phileas Fogg era membro do Reform Club e só Ele era um homem muito discreto, né Continuando, olha só Em suma, ninguém menos comunicativo do que este gentleman Falava o menos possível e parecia tanto mais misterioso quanto mais silencioso se mostrava Embora vivesse às claras, tudo o que fazia era tão matematicamente sempre o mesmo Que a imaginação insatisfeita procuraria ver além Teria viajado? Era provável Porque ninguém conhecia melhor do que ele o mapa terrestre Era um homem que devia ter viajado por toda parte, pelo menos em espírito Mais pra frente, ó Seu único passatempo era ler os jornais de jogar whist, né Um jogo de cartas De Phileas Fogg não se conheciam nem mulher nem filhos Se almoçava ou jantava eram as cozinhas, a despensa, a copa, a peixaria e a leiteria Do clube que forneciam a sua mesa Né, ele almoçava, jantava, fazia tudo lá no Reform Club mesmo E assim, esses clubes de cavalheiros eram bastante comuns na Inglaterra Talvez sejam até hoje, sei lá Enfim, resumindo mais uma vez, ó Se viver em tais condições é ser excêntrico É preciso ouvir que a excentricidade é coisa muito boa Então ele vivia aquela vidinha bem metódica Toda certinha, toda regrada E ele também era um homem esbelto De aparência limpa, bem vestido Sempre impecável Tem mais essa aqui, ó O Phileas Fogg era desses indivíduos matematicamente exatos Que jamais apressados e sempre prontos São econômicos em seus passos e em seus movimentos Não dava uma passada a mais Indo sempre pelo caminho mais curto Não perdia tempo Sequer um instante a olhar para o teto Não se permitia um gesto supérfluo Ninguém nunca tinha visto comovido ou perturbado Olha isso aqui Era o homem menos apressado do mundo Mas chegava sempre a tempo Agora olha isso aqui, ó Presta atenção, ó Sabia que na vida é preciso ter encontros atritos E como os atritos atrasam para os evitar Não entrava em contato com ninguém Como o único evento social de seu dia Era a visita lá ao Reform Club Para fazer suas refeições e para jogar cartas, né Ele sabia exatamente o número de passos que ele dava Da porta de sua casa até o Reform Club Mas de novo, é isso Ele era esse tipo de pessoa Meticulosa, correta Sem excessos Tinha lá seus amigos no clube E era isso Mas, Thay, por que tantas informações A espelha deste cara logo no início do livro? Bem, você vai acompanhá-lo em uma viagem Ao redor do mundo Por 80 dias É melhor estar bem familiarizado com esta figura, certo? Mas, verdade seja, a dita filha O que é que o Fogg não vai fazer esta viagem sozinho? Ele tem um valete francês recém-contratado Chamado Jean Passepartout Que será, então, seu companheiro de viagem E ele é praticamente o oposto de seu patrão É um cara mais comunicativo Faz amizade fácil Enfim Mas a verdade é que o Passepartout estava mesmo procurando um emprego sossegado Tranquilo Seu último empregador inglês Ele já vive na Inglaterra há bastante tempo, tá? Então, seu último empregador Era um fanfarrão Voltava toda hora bêbado pra casa Carregado pela polícia, sabe assim? Então, não parava quieto Então, quando ele conhece o Filias Fogg E, assim, palavras dele, né? Do próprio Passepartout, né? Filias Fogg Mais parecia um boneco de cera Da Madame Tussaud, sabe? Então, ele tinha lá um armário impecável As roupas todas organizadinhas Bem passadas, sabe? Tudo no lugar Aí ele pensa Ótimo, né? Tá pra mim Mas, no dia seguinte Seu patrão chega com a notícia De que eles farão uma viagem ao redor do mundo E aí o coitado do valete fica sem entender nada, né? Como assim? Esse cara vai fazer uma viagem de volta ao mundo E quer que eu vá junto O sossego não durou nada, não? Mas tá Que viagem é essa? Bem Estava lá o Sr. Fogg Jogando cartas, como de costume Ali com seus amigos do clube E aí, entre eles Começa uma conversa Sobre um roubo recente Que aconteceu no banco da Inglaterra Então, o que saiu nos jornais Era o seguinte, né? Você tinha ali um cavaleiro distinto Que entrou no banco Roubou uma grande quantia de dinheiro E saiu tranquilamente Porque cavaleiro distinto Ninguém desconfiou E isso já fazia alguns dias Um dos amigos do Sr. Fogg vai dizer Que acha que é impossível Capturar esse cavaleiro, né? Mesmo porque Como eu disse pra vocês Já se passaram alguns dias E assim, a quantia de dinheiro Que ele roubou E sendo um mundo tão vasto, né? Proporcionando aí Inúmeros lugares aí Pra esse cara se esconder E é aí que o filho Asfoga Entra na conversa Ele vai dizer Olha só Não é mais assim E aí ele diz pros amigos Que hoje em dia De novo, ó Meados do século XIX Então Hoje em dia Já é possível Fazer a volta ao mundo Em 80 dias Essa ideia não é dele, né? Essa ideia ele tirou De uma matéria de jornal Então ele vai contar ali Sobre aquela matéria Que dava detalhes De como isso era possível Afinal de contas Dado aqui o contexto histórico, né? Nós estamos em um período Pós-revolução industrial Muitas ferrovias Foram construídas ultimamente Tanto na Inglaterra Quanto em suas colônias E graças a máquina a vapor, né? Os navios e trens Se movem muito mais rápido Hoje em dia Você tem também A abertura do canal de Suez E aí conversa vai, conversa vem Os amigos Até vão concordar Que os avanços da época Permitiriam essa empreitada Mas O Sr. Fogg não estava contando Com os imprevistos Que uma viagem como essa Poderia ter E aí na página 39 Dessa edição bilingue, viu pessoal? Por isso que ela é tão gorducha assim Esse livro tem umas 200 páginas, tá? Mas então Página 39 Ele vai dizer uma coisa bem importante A respeito dessa questão dos imprevistos Olha só O imprevisto não existe Aí um amigo responde, né? Mas Sr. Fogg Esse lapso de 80 dias Não é calculado Senão com um mínimo de tempo E aí ele responde, ó Um mínimo Bem empregado É suficiente para tudo Então você vê Ele insiste Que uma viagem como essa Seria perfeitamente possível Em 80 dias mesmo Tanto é que ele mesmo Poderia fazer uma viagem dessas Aí os amigos do clube Resolvem então Desafiar o Mr. Fogg A fazer essa viagem E Filias Fogg Vai aceitar o desafio E aí eles fazem uma aposta, né? A aposta é a seguinte Às 8h45 da noite Vai sair um trem, né? Que seria ali a primeira etapa Dessa viagem, né? Um trem para Dover Ainda são ali por volta das 7 horas Então o acordo é o seguinte Filias Fogg tem 80 dias certinho Para cumprir essa viagem Se a partir das 8h45 da noite Ele conseguir fazer esta viagem De volta ao mundo E retornar dali a 80 dias Antes das 8h45 Ou até as 8h45 em ponto Ele ganha aposta E eles apostaram bastante dinheiro também, ó 20 mil libras São 5 amigos Cada um vai dar 4 mil libras ali Pois muito bem Agora, se Filias Fogg Não conseguir cumprir a viagem Ele vai precisar pagar 20 mil libras Para seus amigos Aposta feita Ele calcula ali direitinho O horário Não dá tempo de jogar Uma partidinha de cartas Pois muito bem Ele chega em casa Comunica a aposta, né? E a viagem Ao seu novo valet francês E é isso aí Os dois se arrumam rapidinho Porque o trem das 8h45 Já vai partir, certo? E o itinerário que eles vão seguir Nessa viagem É o mesmo itinerário proposto Naquela matéria de jornal Esse itinerário está aí Para vocês no capítulo 3 Aqui nesta minha edição Ele aparece na página 37 Então você tem ali A primeira etapa é de Londres A Suez E vai durar ali 7 dias Depois de Suez Que fica no Egito Eles vão a Bombain De navio Olha só Nesta edição aqui Eles chamam de paquete Isso vai demorar 13 dias Depois de Bombain A Calcutá Eles vão pegar um trem Isso vai levar 3 dias De Calcutá A Hong Kong Na China Mais um navio 13 dias Depois de Hong Kong A Yokohama No Japão Mais um navio 6 dias A parte mais longa Vai ficar de Yokohama A São Francisco Nos Estados Unidos Vai demorar 22 dias Essa viagem Depois de São Francisco A Nova York Eles vão pegar um trem Mais 7 dias E finalmente De Nova York A Londres O retorno Que vai se dar de navio E depois de trem Mais 9 dias O total dá redondinhos 80 dias E aqui você precisa se lembrar De que Filha Soga É aquele cara Que calcula tudo Nos mínimos detalhes Até os passos Que ele vai dar De um lugar a outro Ali ele conta Pois então E o detalhe dos relógios Também Na casa dele Todos os relógios Estão Sei lá Emparelhados E por ser essa pessoa Toda metódica Que não acreditem Em previstos Será que eles vão conseguir? Fica a dúvida Bem, este livro aqui Saiu em folhetim E é dito que Na época Dessa publicação seriada Os leitores Também fizeram apostas Será que eles vão conseguir Completar esta viagem Antes do fim Do octagésimo dia? Tem a data certinha Salvo engano É 21 de dezembro Então quando eles voltarem Se eles conseguirem Eles já vão voltar A ir pertinho do Natal Bem, neste ponto do vídeo O que eu posso dizer Para vocês é o seguinte Como não poderia deixar de ser Imprevistos acontecerão Eles vão se meter Em algumas confusões Mundo afora Vão até encontrar Uma nova companheira De viagem Ao longo do caminho E serão perseguidos Por um detetive Da Scotland Yard Porque eles estão Sendo perseguidos Pela polícia Bem Digamos que Filhas Fogg É parecido demais Com a descrição Daquele ladrão de banco E Júlio Verne Como grande admirador De Vitor Hugo Vai criar aqui neste livro A sua versão de Javer Vocês já leram Os Miseráveis? Então A partir deste ponto do vídeo Eu vou comentar com vocês Algumas aventuras Vividas pelos personagens Aqui ao longo da viagem Só para você ter uma ideia Do que vai encontrar Aqui no livro Agora Se você prefere Entrar nesta leitura Sem saber maiores detalhes A respeito do desenvolvimento Da história É melhor parar o vídeo aqui Depois do termo Da sua leitura Você volta Para a gente continuar conversando Mas então Em cada uma das paradas Que eles fazem Seguindo aquele cronograma Direitinho O narrador aproveita Para transmitir Várias informações interessantes A respeito do lugar Onde eles estão Então ele vai contar Alguma coisa da geografia Dos costumes Da cultura De lá Enfim Então por exemplo Quando eles chegam A Bombayim Na Índia Só acontece no capítulo 10 O narrador vai dizer o seguinte Ninguém ignora Que a Índia Esse grande triângulo Cuja base Está no norte E a ponta no sul Compreende uma superfície De 1 milhão e 400 mil milhas quadradas Sobre a qual se acha Desigualmente distribuída Uma população De 180 milhões de habitantes O governo britânico Exerce uma dominação real Sobre certa parte Deste imenso país Mantém um governador geral Em Calcutá Governadores em Madras Em Bombayim Em Bengala E um vice-governador Em Agra Ele continua Mas a Índia inglesa Propriamente dita Só conta com uma superfície De 700 milhas quadradas E uma população de 100 a 110 milhões de habitantes E ele continua Vai contar também sobre a construção Daquela ferrovia Que eles estão utilizando Eles pegam um trem Para Calcutá Mas aí o que acontece? A ferrovia mesmo Ainda não estava Completamente pronta Então existe uma parte Do trajeto Que eles vão precisar Fazer de outra forma E aí O outro meio de transporte Disponível ali Para eles naquele momento É elefante Então esse é só um exemplo De imprevistos Que vão acontecer aqui com eles E o curioso aqui neste livro É que o narrador Está olhando no relógio O tempo todo Então o narrador Acompanha os nossos personagens E ele vai também Cronometrando tudo direitinho Vendo se eles estão Se atrasando ou não Neste caso aqui Dos elefantes por exemplo Eles não se atrasam Eles inclusive Acabam com algumas horas De sobra E no caminho Que eles estão fazendo De elefante Até aquela outra parte Da ferrovia Que já está pronta também Então Eles acabam passando Por um ritual De velório Enfim E aí é o seguinte Nós temos um homem Que morreu Vai ser cremado Só que sua viúva Viva E muito bem de saúde Obrigada Também precisa ser queimada Junto com o marido Filhas Fog Fica abismado com isso E aí ele resolve Fazer alguma coisa Ele quer salvar aquela moça E é isso que eles fazem Você vai acompanhar aqui Toda a tramóia Que eles vão fazer Para conseguir se aproximar Daquela moça Raptá-la Na verdade Eles vão salvá-la mesmo Eles só fazem isso Porque eles notam Que a moça está desesperada E ela não vê a saída Então eles conseguem Salvá-la E ela vai seguir viagem Com o Filhas Fog E o Passepartout Também Ela está muito agradecida E essa moça Já havia sido criada Com os costumes britânicos Então ela se adapta bem Ali a rotina deles E segue viagem Aqui com os dois É uma personagem Bem bacana Aqui nesse livro Também E é isso Eles continuam a viagem Juntos Eles vão passar pela China Pelo Japão Tem um momento aqui também Que o Passepartout Vai se perder De seus companheiros E aí ele passa um tempo Sozinho ali Pensando como é que ele vai fazer Para sobreviver ali E conseguir dinheiro Para voltar para casa Situação terrível Para pensar Mas ele consegue Um emprego Em um circo E por sorte No espetáculo Daquela noite O Mr. Fogg E a moça Vão assistir aí Ao espetáculo Vão reconhecer o Passepartout Vão resgatá-lo Enfim Eles pegam aquele navio Para os Estados Unidos E aí Chegando nos Estados Unidos Eles vão passar Por mais altas aventuras Eles serão Perseguidos Por índios Bem estilo Filme de Bang Bang Dos anos 50 Mesmo então Eles vão atravessar Os Estados Unidos De trem Eles vão conhecer Um mórmon Que vai inclusive Contar para eles Toda a história Do mormonismo Então ali Na página 383 Capítulo 27 Você tem ali E então contou Inflamado Seu discurso Com elevações Da voz E a violência De seus gestos A história Do mormonismo Desde os tempos bíblicos Pensa só Em quanto tempo Ele levou Para contar Essa história Como em Israel Um profeta mórmon Da tribo de José Publicou os anais Da nova religião E os legou E os legou A seu filho Moron Como muitos séculos Depois Uma tradução Deste precioso livro Escrito em caracteres Egípcios Foi feita Por Joseph Smith Junior Fazendeiro Do estado De Vermont Que se revelou Como um profeta Místico Em 1825 Ele vai embora Vai contar a história Toda Nesse ponto aqui Só quem está Prestando atenção É o Pásco Arthur Mesmo Porque ele é legal Coitado Então assim É ele quem vai fazer Amizade com as pessoas Ao longo da viagem O Filhas Fogg É um cara mais reservado Lembra? Que não foge de aventuras Veja bem Nem das brigas Ele não deixa de salvar Jovem senhoras viúvas Então assim Ele é um cara ativo Aqui nessa história Ele só não é dado A grandes Sei lá Convenções sociais Numa dessas O Pásco Arthur Vai inclusive Fazer amizade Com o Fix Fix é o nome Do detetive Da Scotland Yard Que está perseguindo Ali o Filhas Fogg Então E conversando Com esse senhor Fix Ele quase Vai desconfiar Do próprio patrão Ele passa Por alguns momentos De desconfiança Mas logo Não se arrepende Para caramba Porque ele vê Que o Filhas Fogg É um cara tão correto Tão íntegro Como assim Ele roubou um banco E bem De Nova York Eles vão pegar Aquele navio Para Londres E aí você tem O encerramento Do itinerário A volta ao mundo Está se completando E nesse momento Da história Nós temos duas perguntas Duas questões Em aberto A primeira delas Será que o Mr. Fix Vai conseguir prender O Filhas Fogg Será que ele realmente Foi o assaltante O ladrão do banco Aliás E a segunda pergunta É a grande pergunta Aqui do livro Será que eles conseguiram Completar esta viagem Em 80 dias Antes das 8h45 Do dia 21 de dezembro Só digo o seguinte Teremos algumas reviravoltas Aqui no final do livro Mas acho que tudo bem Dizer para vocês Que o livro termina De um jeito Altamente satisfatório Que livro bom Divertido Bem bolado É o tipo de livro Que você lê sorrindo Você nem percebe Muito bem escrito Personagens interessantes Olha Que livro legal E não Eles não fazem Nenhuma parte Do trajeto De balão Até de elefante Eles andam Mas de balão Não O uso do balão Fica por conta Da adaptação Para o cinema De 1956 Outras adaptações Saíram também Tem até uma série Recente Da BBC Mas o filme Icônico mesmo É esse de 1956 Vocês estão vendo O pôster aqui ao lado Está aí o balão Este filme foi uma super produção Da época Com grande elenco Você tem o David Nevan Que vai fazer o papel Aqui do Phileas Fogg Você tem a Shirley MacLaine Fazendo o papel Ali da moça resgatada E afinal de contas Um roteiro para cinema Que parte De um livro Vai ser sempre adaptado Não tem jeito E aí no filme Tem um momento Em que eles precisam Atravessar um túnel Só que esse túnel Está bloqueado O jeito é passar por cima De balão Mas é isso É por conta do filme E do pôster Principalmente Que as capas dos livros Geralmente trazem Um balão Essa aqui não é a única edição Que tem um balão na capa Mas está Desavisada que sou Passei a leitura Do livro inteiro Aqui me perguntando Ué Cadê o balão? Agora você já sabe Bem É dito também Que depois da publicação Desse livro por completo Lembra que primeiro Ele saiu em folhetim Então Várias pessoas tentaram E fizeram Na verdade A volta ao mundo Aqui seguindo esse itinerário E até anos depois Da publicação do livro Você teve inclusive Uma jovem jornalista De 25 anos Ela ficou famosa por isso Chamada Nelly Bly Essa moça Apostou ali Com seus colegas jornalistas Também Que ela conseguiria Fazer essa viagem Aqui em menos tempo Do que o Filhas Fog Então Ela aceita esse desafio E consegue completar Essa viagem Em 72 dias Isso foi em 1889 E durante muito tempo Esse foi o recorde mundial Mas este aqui É um livro de ficção Com o pé na realidade Mas ainda assim Existem diversas inconsistências Na narrativa Não sei se dá pra gente Falar de inconsistências Quando se fala De um romance Claramente ficcional Mas enfim Então existem lugares Mencionados pelo autor Que foram criados por ele Mas é tudo tão verossímil Aqui durante a leitura do livro E bem Este aqui Não é um livro Que traga Especulações Tecnológicas Para o futuro Como outros livros Do autor trazem Este não é um livro De ficção científica Ele é um livro De aventuras Como eu disse pra vocês No início do vídeo Então aqui ele não está Trabalhando com avanços Tecnológicos possíveis Nada disso Ele trabalha com O possível Em seu tempo Então o livro Começa a ser publicado Em folhetim Em 1872 Só que antes disso Dois aninhos antes disso Em 1870 Tivemos aí Um empresário Chamado George Francis Drane Olha o nome dele Que era empreendedor Da área de construção De ferrovias Observe o sobrenome Deste rapaz Então é ele Que em 1870 Faz a primeira volta ao mundo Que foi noticiada Antes disso Provavelmente Outras pessoas Já tinham tentado Fazer isso também Mas a primeira viagem De volta ao mundo Documentada Coberta por jornais E revistas Foi essa aqui Do Mr. Train Aliás Essa foi a primeira viagem De muitas Desse rapaz aqui Ele tentou Essa empreitada Outras vezes E é dito então Que o Júlio Verne Teria se baseado Nessas reportagens E no próprio Mr. Train Aqui Para criar o Filhas Foga Mas então Os avanços Tecnológicos Para criar Esta história Aqui Já estavam todos Prontos Como eu já Comentei com vocês A máquina a vapor As ferrovias Mas é isso pessoal Livro maravilhoso Para todas as idades Mesmo Fica a dica Aqui para vocês E é isso Eu vou ficando por aqui Mas antes gostaria De mais uma vez Agradecer a todos Os apoiadores do canal Vocês estão vendo Os nomes deles Aqui ao lado E na descrição Do vídeo Você também encontra Os links Para os perfis literários Do pessoal Que apoia o TLT E que também Produz conteúdo Sobre livros Aqui no Youtube E no Instagram Caso você queira Se tornar um apoiador Do canal Já deixo aqui Meu muito obrigada De coração Dê uma olhadinha No primeiro link Que eu vou deixar Na descrição Deste vídeo E é isso então A gente se vê Nos próximos vídeos Do canal Um beijo grande E até mais Um beijo grande Um beijo grande Amém. 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 Amém.